O que acontece agora com o Bolsonaro internado, então? Bem, pouca coisa em um primeiro momento, né? A única informação que a gente tem é que a motocicleta de Manaus, ela foi cancelada, ele ia acontecer acho que dia 16, 17 desse mês, e acabou sendo cancelada em função do presidente se encontrar internado. Mas de resto, né, fica muito difícil avaliar, assim, hoje, instantaneamente, o que que vai se dar. O que a gente pode pensar em termos de análise, um pouco mais de ciência política mesmo, é que os movimentos que vêm sendo feitos pra, digamos assim, manchar a imagem do presidente Bolsonaro, eles vão continuar sendo feitos, como o caso, né, da CPI, que é a grande pedra no sapato do presidente hoje, né, do ponto de vista da imagem dele mesmo. As forças da CPI, elas estão voltadas hoje pra manchar a imagem do presidente Bolsonaro, pra além, né, de apurar crimes e situações ali que provavelmente aconteceram. Então, essas forças políticas vão continuar atuando, embora o presidente esteja internado. Outros episódios, né, de corrupção que vêm sendo associados ao nome do presidente vão continuar ressoando. A gente pode pensar agora, né, o que vai acontecer a partir de agora, nos próximos dias, nas próximas semanas e tal, aí fica mais tranquilo de avaliar. E será que isso vai reincindir na imagem do Bolsonaro como candidato à presidência, como candidato à reeleição, né, com toda certeza, com toda certeza que vai? Várias pesquisas vêm apontando, né, pesquisas de diferentes grupos de interesse, grupos de pressão encomendo essas pesquisas, né, pra saber o que o povo tá achando, a população tá achando a respeito da política. Bem, essas diversas pesquisas que algumas pessoas falam que pode ter sido comprada, ah, mas foi comprada, não, tu pode comprar uma pesquisa, mas comprar todas as pesquisas de um cenário político é bastante, é pouco provável, né. Então, assim, essas pesquisas, elas mostram uma derrocada na imagem do presidente, isso é muito ruim, né, do ponto de vista eleitoral, ele tá batendo aprovação, reprovação aliás de 51%, 50%, intenção de voto ali oscilando 20%, 21%, 23%, então, quer dizer, ele tá numa situação estatisticamente, vamos dizer assim, desfavorável do ponto de vista eleitoral. Então, esse episódio vai ser usado ali pela comunicação oficial do presidente pra tentar atenuar um pouco essa derrocada da imagem. Um movimento completamente normal, tá, qualquer político de esquerda ou de direita usaria esse episódio pra tentar ganhar, né, ter ganhos políticos ali, acumular um pouco mais de capital político, é uma situação comum. tanto que, na primeira manifestação que o presidente vai fazer, depois do episódio todo, né, dessa internação, ele vai se manifestar associando essa obstrução no intestino, a facada que ele tomou, né, alguns anos atrás ali, e associando essa facada a partidos de oposição, entende? Vamos fazer uma leitura mais analítica mesmo, quer dizer, ele já liga os partidos de oposição a esse episódio todo de uma forma geral. Então, ele já tá usando politicamente, e isso é um movimento normal, absolutamente comum, né, repito, qualquer ator político de direita ou de esquerda faria a mesma coisa, né, aproveitando de uma situação, uma situação complicada, né, uma pessoa que tá doente, uma pessoa que tá num estado complicado de saúde, mas que é um político, né, e os políticos tendem a agir dessa forma pra ganhar capital político, pra ganhar, né, ter ganhos políticos com as situações que acontecem, com as situações que aparecem, né, faz parte da política profissional mesmo fazer isso. Então, ele vai usar isso, com certeza a comunicação do presidente vai usar isso pra ter, digamos assim, mais ganhos políticos, né, e isso vai se dar de uma maneira tranquila e natural. É um movimento natural, repito. Pode ter acontecido de caso pensado? Bem, antes de responder, se quiser já deixar teu joinha aí, antes de eu responder essa questão, pode deixar, fica à vontade aí. Se quiser curtir os outros vídeos, quiser dar uma olhada, depende de se inscrever no canal, então, é importante pra nós aí, pro nosso trabalho. Bem, se foi de caso pensado ou não, é muito difícil avaliar. Em termos de política, tudo pode acontecer, né, tudo pode acontecer, pode ser armação, pode não ser, mas a gente só pode fazer uma análise mais, vamos dizer assim, científica em cima dos dados que a gente tem, né, trabalhar com os dados que a realidade nos traz em cima de boletins médicos, basicamente, né, a questão de ser uma farsa ou não, né, pode surgir depois, mas agora a gente tem os boletins médicos que vão trazer a informação que o presidente está com obstrução no intestino, né, hoje ele se encontra num quadro clínico que está estável, ele está em observação pra ver se ele vai ser operado ou não, né, esses dados que nós temos são com esses dados que a gente tem que trabalhar. A gente pode lucubrar sobre possíveis conspirações e tal, né, aí de acordo com as paixões de cada um, de acordo com as ideologias de cada um, né, mas o que a gente tem hoje, na realidade, a coisa toda está posta desse jeito. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, é um pouco diferente, é uma dinâmica que a gente vai tentar fazer. Se vocês quiserem aprender um pouco, por exemplo, como fazer uma análise sobre política, como pensar a política de uma maneira mais sistemática, mesmo científica, eu vou deixar aqui no cast o vídeo, né, cinco passos pra compreender, pra conseguir se movimentar aí, nesse cenário ou nesse tipo de conhecimento, né, específico. Espero que vocês tenham gostado, deixa esse like aí, te inscreve no canal, que isso é importante, tá, e dá uma olhada nos outros vídeos aí, pode curtir. Falou? Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto